E o da lua não é o novo tudo eu não vi não que que você falou eu tô aqui na barragem que ele vai E quem que você ia ficar rato continua continua ela não apareceu na mensagem para ela qual é mano deixei de ser fofoqueiro também vai trabalhar vai tanta gente passou para mim ontem tu contou para mim Oi amiga Oi eu tô em casa você chorando eu tô amiga eu acho que eu sou iludida tô apaixonada pelo flash amiga eu falei tudo né já não já não soltei já não escurei nada mas é o jeito dele mesmo e que que ele falou aí ele falou que ele eu falei né ele era isso aí eu é aí ele tá aí o que que você tem a dizer sobre isso aí ele nada eu também tô pronto aí eu fiquei o que que ele perdeu que que é isso aí eu tava mal e não sei o que assim só que eu não vou não vou continuar porque eu respeito super ela aí não queria que isso acontecesse comigo e aí terminou recentemente parece que tá para terminar entendeu aí ele tá namorando ainda amiga olha o que aconteceu quando a gente foi lá na favela ele me seguiu e curtiu duas fotos eu falei aham e aí tava com o negocinho da do anel de namorado de marido sei lá e o nome da guria aí depois que eu comecei a seguir ele não tava mais só que eu tinha visto né falei aham ok vou só observar né aí foi indo foi indo foi indo aí hoje eu perguntei né E aí que é isso aí ele não a gente tá terminando e não sei que mas pode ser que daqui um tempo a gente termine aí eu falei assim não então é melhor eu recuar porque eu não quero me machucar entendeu mas por que tipo assim basicamente ele não quis nada porque ele tá se me resolvendo e eu entenda eu respeito muito isso só que eles ele queria continuar conversando de boas deixa a gente contar uma coisa Ah, moleque, tipo assim, é, tipo assim, quando eu comecei a conversar com o Conor, tá ligado? Tipo assim, eu conheci você tem muito tempo, muito tempo mesmo, fraga, mas tipo, quando a gente começou, sei lá, meio que se flertar, sei lá, vamos dizer assim. Hum, meio que nós ficou, tipo assim, dando direitinho pro outro, pá, tá ligado? Aí depois ele me contou que tava namorando, você acredita? Com a sua amiga. Aham, aí eu falei com ele, falei, não, então, peraí, né? É sacanagem fazer isso com a menina, tu vai lá e termina, tu resolve o que que tu quer dar a vida. Exatamente, só contada. É, eu me senti muito bem, foi um momento que eu tava frágil, pode ser que eu abaixei a guarda e tudo isso, só que a nossa conversa é fluida e eu me sinto bem. Só que eu super entendo seu posicionamento e eu só quero deixar você sente disso e pra gente evitar, tipo, beijo se cuida, porque querendo ou não a gente se sente bem, né, amiga, alguém falando beijo. Então, tipo assim, ó, vou ser sincera, tipo assim, minha opinião, posso dar ou não? Claro! Tá, é que assim, eu acho que você tem que se valorizar também, sabe? Tem que fazer, tem que impor igual eu, tipo assim, igual ele vem curtindo só as coisas, entendeu? Exatamente, igual o Conan, no meu caso, foi ele que veio atrás também, entendeu? Não foi eu que fui atrás dele, não. Exatamente, aí foi. E, tipo assim, quem deve, igual ele tava no relacionamento, então, como o Flash tá em um, tipo, ele tá errado, entendeu? Ele tá no erro. Exato, exato. Ele não devia nem tá curtindo as suas fotos, entendeu? É, eu falei, falei assim, é, então, daqui eu já recuo e paro, porque eu não acho certo, é, você tendo ciência do que eu sinto diante da nossa conversa, do nosso diálogo e tudo mais, a gente continuar se tratando bem a ele. Não, mas eu me trato super bem, porque ele tem que ver, quando você fala comigo, até a sua tonalidade de voz muda, e a minha também. Aí ele, tá, tipo assim, consentindo, tá? E aí eu falei pra ele, então, daqui eu vou cessar e vai ser só profissional, porque eu não acho legal fazer isso. E também, igual vocês saíram junto, tipo assim, já tá no erro, entendeu? Tudo isso. É, porque, porque, assim, querendo ou não, por mais que fosse um pedido, você vai levar uma mulher lá pra fazer um pedido? Não, não. O pau ia comer. O pau ia comer se fosse comigo. Entendeu? E aí eu falei, ó, vamos parar por aqui. É, Branca, então fuja, fuja. Fuja, fuja, amiga. Eu falei assim, puja. É, aí ele falou assim, ah, eu vou resolver uma boqueta ali, e aí eu falei assim, que, ele é onde eu te deixo, você pode deixar aí na minha casa aqui mesmo. E nem chama ele pra entrar, pra já evitar qualquer tipo de boqueta. Aí ele foi e eu fiquei aqui na minha casa, tô aqui perto, mandando a localização pra gente sair. E aí ele falou assim, qualquer coisa, me liga, beijo, se cuida, provocando de novo. Eu falei assim, não, vou te ligar não, ele fica assim. Mas eu vou fugir, amiga, eu vou ser adifício agora, entendeu? Aham. Hum, tô fora também, né? É, foi o que eu falei, então eu tenho que se revalorizar. Ah, tá, eu vou sair também, eu trecho. Agora é isso. E aí eu ia até perguntar pra você o que a gente precisava perder, que é as mil de emitar e esquece o resto, porque ficamos, ficamos e não decidimos. É um de emitar e um de tec. Tá. Um de emitar. Tá, vou pedir, vou pedir pra outra pessoa, se eu vou evitar, né? É boa, né, Branca? Pede o Rico tá de férias. Aham. Tem o Escutano, tem, acho que o GZ, né, tem a SCARD. É, vamos se encontrar e a gente pede também. O que você tá fazendo? Onde você tá? Então, eu vou deitar meu filho na porrada ali e já vou. Tá. Então tá. Então tá bom, amiga. Qualquer coisa você me liga. Eu vou estar aqui em casa te esperando aí. Ou eu dou um jeito de chegar. Eu chamo um táxi e vou aí. Fechou, mas se você quiser eu te busco. Tá. Onde você tá? No hospital? Se quiser qualquer coisa eu ligo aqui e peço. Mas aí o táxi vai aí onde você tá, né? É, eu tô no hospital. Mas aí a gente vai assim, ó. Eu peço o táxi aqui de casa, que é pertinho, é do lado da garagem VIP. Aí eu vou aí. Fechou. Então tá. Beijo, amiga. Beijo. Tchau. 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 O método, mano. O método da MT é qual, velho? Tchau. Tchau. Tchau.